Quem vota sim, é sim ao texto, não, contrário ao texto, favoravelmente ao destaque. Deputado Luiz Flávio. O público não pode deixar de prestar contas, até porque se as contas forem reprovadas, se as contas forem reprovadas, já não há impedimento de participar do pleito, mas nem sequer prestar contas. O partido que recebeu dinheiro, não vai prestar contas. Não fala isso. Dá esse tipo de anistia. O texto não fala isso, não. Não, não ao texto proposto pelo nosso relator. Não. Liberando a bancada, se alguém pensa em sentido contrário.